Boa noite, pessoal! Vocês estavam com saudade de mim, né? Uma semana sem vocês, sem ativar essa mesa maravilhosa, mesa multidimensional. Estava lá super impossibilitada de Wi-Fi em Ubatuba, mas já resolvi o problema. Só acho que não vai dar para fazer ao vivo, então os próximos vão ser gravados enquanto eu estiver lá. Então vamos aproveitar hoje que está ao vivo. E hoje eu estou aqui com o meu companheiro, o Wagner Dorin, que nós vamos falar hoje sobre apometria. Eu fico fazendo o sinal da cena, assim para vocês verem. Ela fala por mim, então é oi, joia, beleza, palmetriz aqui, a mesa cósmica cigana. Tudo bem, pessoal? Bom, depois do carnaval, como a nossa amiga, aquela sua amiga fala, a Márcia Fernandes, né? A gente sai para o carnaval e encosta um monte de irmãozinho na gente. Principalmente aquelas pessoas que gostam de ir para o bailão, tomar uma cervejinha, fumar um cigarro. Porque ali já é um lugar que eles estão já esperando as pessoas para ficarem obsediando. Encosto, obsessor, tudo que vocês podem imaginar, fica encostadinho no campo órico de vocês. Às vezes vocês nem têm vontade de beber, começam a beber, porque esse irmãozinho invisível do outro plano começa a fazer você querer beber. Bom, lógico, as pessoas que são mais conectadas com a espiritualidade, tem um pouquinho mais de consciência, então faz proteções antes de sair, para ir se divertir, né? E acaba se protegendo. Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento, então a gente hoje aqui vai fazer uma apometria pós-carnaval. Olha que delícia! Para a gente organizar todo o campo energético multidimensional, campo dos chakras e espiritual de vocês. Tá bom? Dorinho, quer falar alguma coisa? Olha, pessoal, esse carnaval não foi fácil, mas o carnaval não é porque está sendo difícil. Está sendo difícil a chuva, o vento, porque está derrubando muitas árvores, está dando... Inclusive aí, quero estar fazendo também a mesa aqui, mandando energia para esse pessoal aí que perdeu casa, perdeu carro, que está sem energia por aí, tem muito lugar, mesmo aqui sendo Morumbi, pessoal, tem muitas casas aqui, muitos bairros sem energia. A gente está querendo mandar energia para vocês também, além de estar fazendo a apometria, não é isso, Karen? Lógico, ajudar a mãe Gaia aqui a ficar um pouco mais equilibrada, lógico, se tem que chover, que chova, mas que não destrua as árvores e fique esses alagamentos que está tendo em vários bairros aqui de São Paulo, né? Não é só Morumbi. Então, vamos começar? Pessoal, peguem um copinho de água, se conectem agora com o mais divino e sagrado de vocês, quem faz reiki, quem faz jurei, quem faz outras técnicas, pode acompanhar. Meus alunos, façam também junto comigo, porque quanto mais pessoas fizerem, mais forte fica isso aqui. Vamos compartilhar com todo mundo que precisa, compartilha com aquele seu vizinho que você acha chato, compartilha com aquele vizinho que você acha legal, compartilha com todo mundo que vocês sentem no coração que necessita, porque a limpeza energética é fundamental para que a gente tenha equilíbrio nesse planeta, tá bom? Olha, eu vou repartir com ela a minha mesa aqui, quem necessita, ela necessita de mim, porque ela está lá longe e o Batuba, ela necessita de mim toda hora. Pois é, então vamos lá. Abrindo a mesa. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra e peço aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da terra para calibrar em mim, em todos vocês aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico e nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem amado Arcângel Miguel e suas regiões de luz para ativar a meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível, vulnerável e onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção e hierarquia do bem amado Arcângel Miguel e bem amadas regiões de luz e toda hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem amado Arcângel Miguel e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição do meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração, interna, e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos meus irmãos Acturianos e minha Grégora de Luz. Eu me conecto nesse instante com os amados Acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês que estão aqui nessa live. Para ativar a sua mércaba e acesso à fonte divina e o arquivo acástico necessário para que este trabalho, sempre na verdade honra divina, ativa a proteção crística e que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano, Deus, Pai, Mãe, Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Está aberta a mesa. Eu vou primeiro... Isso aqui que eu vou fazer hoje, normalmente eu faço com todos os meus clientes. Então, primeiro eu vou fazer um alinhamento dos corpos multidimensionais. Os nossos corpos, eles têm vida própria, né? A gente tem o corpo mental superior, mental inferior, o básico, o átmico e vários corpos. Enfim, dependendo como está a nossa frequência no dia, interna, o externo que vai contribuir com a tua frequência também. Você é como se fosse um ímã. Se você está de bom humor, vai atrair muitas coisas boas no seu dia. Se você está de mau humor, você só vai atrair trânsito, gente chata e por aí vai. Então, dependendo como a gente está emocionalmente, vibracionalmente, é a maneira como a gente, quando vai dormir, esses corpos se desprendem e têm a vida própria. Vão viajar aonde está a frequência. Normalmente, com a frequência baixa, eles vão para o umbral e lá é implantado e chipado, chips e implantes de várias diversas tecnologias para te prejudicar ou te drenar a energia. Então, eu vou resgatar os corpos multidimensionais de todos vocês que estão espalhados por aí, até aquele namorado que terminou com você e fica pensando em você o tempo todo, o emocional seu e o mental, até o espiritual, fica preso na consciência desse teu ex-namorado, te desejando coisas ruins. Lógico, sintonia é igual a estação de rádio. Se você está em uma frequência alta, a energia negativa dele não vai te pegar, mas se você baixar, vai te pegar. Por isso que eu estou aqui, ó, o olho no olho, ó gente, para não pegar nada, olho no olho aqui, ó. Então, agora a gente vai pegar de volta tudo o que é nosso, ok? Pensem em tudo o que vocês sentem que perderam, pode ser esquecimento, consciência, a vontade de viver, felicidade. Sabe quando aquilo que você não está sentindo que é teu e você sente que você foi drenada ou drenado? Pensem agora porque nós vamos lá buscar, tá bom? Lógico, nós com os acturianos, vamos lá? Peço aos acturianos para que coloquem agora em ordem multidimensionais, traga de volta todos os corpos multidimensionais de todas as pessoas que estão aqui nessa live. Quero eles agora recalibrados, ordenados, em cura e saúde, requalificados e organizados. Agora, o mais rápido possível, quero todos os corpos multidimensionais no seu campo original, divino e perfeito de cada um de vocês. É divino? Qual ferramenta a gente precisa? Deu uma ferramenta da prosperidade, quando dá essa ferramenta é porque o nosso campo das possibilidades, da cocriação ou do que te sustenta aqui na Terra, está um pouco mexido. Pode ser o campo financeiro, profissional, até de amizades, né? Então, vamos colocar em ordem. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, Pai e Mãe, ativando em nós todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos, abundantemente, as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativas em nossas células, átomos, moléculas que vibram em todos os nossos corpos de luz e todo o universo. Pronto, fechou, já colocamos em ordem a parte da prosperidade, da nossa sobrevivência, né? Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser de luz divina, abundância e cura. Está feito, concretizado, amém. Perfeito. Então, a gente pegou de volta todos os corpos multidimensionais, requalificados, organizados, limpos, curados. Porque os computadores acturianos, eles trabalham com ressonância. Para quem conhece o Helio Couto, é parecido com a ressonância harmônica que ele manda para as pessoas. Só que os computadores, eles vão lá, eles vão ajustando, vão catando tudo de volta, colocando, alinhando. Então, tudo aquilo que é de vocês, voltaram agora. Então, a gente vai tirar os chips e os implantes. Você quer falar alguma coisa antes que eu tiro os chips e os implantes? Não, eu vim aqui, gente, inclusive, para repartir com vocês uma oração que foi dada para mim. E são em seis partes, tá? Então, uma, eu já vou começar lendo agora, tá? É a oração do perdão. Vamos lá. Inclusive, isso foi passado para a minha sogra. Muito obrigado aí. Eu bendigo esse dia e dou graças pela minha vida. Eu me perdoo inteiramente todos aqueles que me feriram. Eu me perdoo inteiramente todos aqueles que me feriram. Eu peço a todos aqueles que feri que, por favor, me perdoe. Peço a mim mesmo perdão pelos mares que me causei e pelos que causei aos outros. Peço perdão a todos e a todas as formas de vida, a quem causei dor e mal. Com esse desatamento, eu liberto e eu peço a liberdade, a paz e o poder para a nova vida de cada um de vocês. Eu bendigo toda a criação do universo inteiro. Eu preencho o universo inteiro com o meu amor. Eu amo, eu bendigo a terra e a todos os seres vivos e a toda a humanidade. Eu amo e bendigo e respeito o visível e o invisível, pessoal. Eu me alegro, eu dou graças pela vida, pelo poder, pela saúde, renovados em mim e renovados em cada um de vocês que estão escutando agora. E entendam as bênçãos e os amores completos a todos vocês, os seres vivos e sempre, nesse momento. E eu estou com a mesa cósmica cigana com esse perdão. Estou com um casal de ciganos, tá? Um casal de ciganos. Nossa Senhora Aparecida, pedindo aqui por vocês. Arcanjo Miguel, meu pai, né? Mãe Quanim. Estou aqui também com os ovos áuricos e estou com os cristais para fazer uma, potencializar toda essa mesa cósmica cigana e toda essa mesa acturiana. E o baralho da vovó, que é um baralho cigano também, que depois eu vou estar abrindo aqui para vocês. E essa é a primeira, depois nós vamos, cara. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, resgatamos os corpos, então agora a gente vai tirar os chips e os implantes. Vocês têm que entender que a apometria que a gente está fazendo é uma apometria cósmica. Ela é dos acturianos, foi tudo direcionado por eles, que é diferente da apometria que vocês fazem em centro espírita. Ou dos apometras que fazem em consultório. Porém, a gente faz a mesma coisa, só que de maneira diferente. Aqui estão ligadas as câmeras de regeneração acturianas, junto com a nave Santa Esmeralda e com a polícia cósmica, que são os rancor, os felinos. Ok? Então, agora nós vamos desligar, desacoplar e retirar todos os chips e implantes que não vibram na luz de Cristo. Porque existem chips que realmente são positivos, que são para sintonizar ou jogar a frequência para servidores da luz. Não é o caso. Agora a gente vai retirar tudo que não vibra na luz de Cristo. Sabe o que eu percebi agora, amor? Na tela grande eu estou com a camiseta azul e na tela pequena eu estou lilás. Eu estou San Germán em um e Arcanjo Miguel na outra. Epa! A manifestação multidimensional aqui. Pessoal, vamos compartilhar com essa live. Está fraca hoje, hein? Não é porque eu faltei uma semana, vocês estão aí de folga. A Karen só comendo camarão, gente. Está lá, só na vida lá. Nada, trabalhando duro lá em Ubatuba. Então, vamos lá. Vamos retirar os chips, os implantes. Alguém pode sentir alguma dor, um desconforto anormal. Depois a gente vai passar a equipe PAM para regenerar todos os buraquinhos que ficaram. Tá bom? Vamos lá. Acturianos, eu peço que todos os chips de ordem não crística sejam agora retirados, desligados, desacoplados, desassociados de todos que estão aqui assistindo essa live. Que seja levado ao lixo cósmico e entregue a Jewel para que seja transmutado em luz, paz, amor e compaixão. É divino? Qual ferramenta a gente precisa? Olha, foi rápido. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Agora vamos tirar os implantes. Chips e implantes são diferentes, tá? Depois eu explico. Acturianos, eu peço que desligue, cancele, desative, desacople, desassocie das fontes e origens todos os implantes negativos que estão com todas as pessoas aqui dessa live. Retirando, levando ao lixo cósmico, entregando a Jewel para que ela transmute em luz, paz, amor e compaixão. Muita prosperidade. Sentir aqui a energia dos capacetes, tem muita gente com capacete e a placa, viu amor? Vamos lá, qual a ferramenta que a gente precisa? Dá a volta em cima. Muito fácil. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Tá feito, concretizado, amém. Ok. Bom, os chips, eles são sintonizadores de pessoas e também jogam frequências deletérias. Eu tô falando dos negativos. Deletéria nas pessoas. Eles ficam no campo multidimensional. Ou fica nos teus chakras, no teu campo áurico, dentro da sua cabeça também, dentro do biológico, né? Do campo biológico, que é pra sintonizar e jogar frequências deletérias, como medo, escassez, depressão, síndrome do pânico. Por que o motivo? Porque esses seres se alimentam dessas frequências baixas. Os implantes, eles já são dispositivos que eles conseguem colocar placas, capacetes, viseiras, até controle remoto. Eles ficam te controlando, te sintonizando. E a gente quebra, desliga, cancela, tira tudo isso através dos computadores acturianos. Tá bom? Eles têm essa tecnologia de tirar e regenerar a gente. Agora, eu vou pedir pra equipe PAN que faça uma bandagem, porque quando é retirado, pode ficar buraquinhos, né? Então, eu vou pedir pra fazer uma bandagem curativa e desinfetar os chakras de vocês. Vamos lá? Acturianos, peço a presença também da equipe PAN para descontaminar, calibrar os corpos multidimensionais, desinfetar, curar e fechar todos os buracos etéricos, descontaminando e limpando. Colocando no campo correto, no seu estado original, divino e perfeito. É divino? Qual ferramenta a gente precisa? Eita! Deu uma ferramenta aqui, um pouco delicada. Bom, nós tiramos os implantes, implantes também vêm da ordem de magos negros, que colocam nas pessoas pra atrapalhar elas, né? Que não é só extraterrestre. Deu uma ferramenta aqui, que é um decreto de proteção do Arcanjo Miguel. Quando dá essa ferramenta, é porque as pessoas estão realmente sendo invadidas por magos negros e de ordens negativas extraterrestres. Em nome da minha divina presença, eu sou, eu comando, ativa agora para mim e para todos vocês aqui dessa live, os computadores acturianos para ativar o tubo de luz de sucção e todos os miasmas, lavas astrais e ectoplasma que não vibram na luz de Cristo. Invoca as regiões de Miká e Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoca os guardiões de Gaia para desfazer toda a sujeira energética, levando a tela vibratória de Saint Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. Amados e poderosos Rancor, eu invoco agora um poderoso círculo azul, um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina eu sou e de todas as pessoas que estão aqui nessa live, para que proteja e ilumine nossos caminhos, que repele todo pensamento, todo elemento destoante que queira penetrar. Faz subir por este maravilhoso círculo, carregando energia elétrica divina e com elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Está feito, concretizado, amém. Cadê a música? Infelizmente eu mandei arrumar o celular ontem e eu arrumei a tela e o conector parou. Então vai. Você quer falar alguma coisa, Dorinho? Olha pessoal, está dando tão certo que eu vou falar para vocês. Aqui mostra, no trabalho, a âncora. A âncora significa o que? Que vocês têm que ter mais firmeza, ter foco, andar mais na terra, sentir a energia da mãe Gaia. Agora, na espiritualidade, mostra que vocês estão na torre. A torre é a espiritualidade totalmente e que vocês têm que confiar mais em vocês. Na família, deu trevo. Trevo é sorte. Na prosperidade, deu aliança. Então, vai aparecer novas coisas, novas alianças, novos empregos, nova promoção. Na sua proteção, deu lírio. Lírio, o que que é? É mamãe Oxum. Já vou colocar até Nossa Senhora Aparecida aqui em cima. E vou colocar Canjo Miguel bem no meio. No amor, no relacionamento, vocês têm que ver o que vocês estão fazendo com a pessoa que está ao seu lado. Muitas vezes, eu atendi várias pessoas esses dias e muitos falam assim, olha, eu tenho uma pessoa que está do meu lado, mas ele não é meu companheiro. Então, hoje está faltando no relacionamento mais amizade, mais carinho. Então, isso não é só com a companheira, com a mulher que está do lado, o marido, mas com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. No oculto, mostra que vocês, homens, têm que soltar um pouco, ser mais carinhoso com a sua esposa, com seus filhos. E as mulheres têm que soltar aquela mulher que tem dentro de vocês. Muitas vezes, vocês ficam, sabe, tentando ser o homem da casa, tentando ser uma... esquece um pouco de ser mulher. E vocês realmente estão aí para dominar o mundo. Porque as mulheres, olha, a gente dominou. Porque essa daqui manda direto e eu estou aqui para obedecer, né? Nos amigos, está o jardim, está tudo aberto. Olha que maravilha. E na magia que a Karen está aqui fazendo a palmetria dos acturianos, está o navio. O navio quer dizer que foi uma viagem, foi passageiro, já era. Na saúde, está o coração. Então, gente, segura o coração, mais calma, relaxa. Vocês que ficam pensando em vidas passadas, coisas que já passaram, amor antigo, tudo. Gente, vamos deixar para lá. Vamos aproveitar a palmetria que a Karen está fazendo e pedir para tirar aquela pessoa antiga que está na sua cabeça, atrapalhando, aquela briga que você teve com o pai quando era criança, aquelas energias antigas. Então, aproveita esse instante que ela está fazendo especialmente para isso. Eu até vou colocar aqui mãe Kwanin, para estar segurando. Vou colocar um cigano aqui na parte do amor. Vou colocar uma cigana na parte da prosperidade, porque a cigana aqui traz. Vou colocar aqui na parte da espiritualidade, os ovos áuricos. Vou colocar na magia um cristal. E no meio, gente, está a montanha. A montanha, o que que é? Xangô. Então, vocês estão firmes, gente. A mulher aqui, o negócio que ela faz mesmo da palmetria, deixou com. O baralho nunca saiu tão lindo num programa, não foi? Verdade. Está dando certo. E vou colocar o ET aqui nos seus trabalhos. Aqui, ó. O actoriano aqui, ó. Tudo bem. Pessoal, vamos compartilhar. E agora vamos chegar na parte mais complicada aqui. Nós vamos imaginar um cinturão eletromagnético dourado de proteção e quebrantável em volta de todos vocês que estão aqui nessa live. Coloquem esse cinturão em volta da casa de vocês, um quilômetro, cinco quilômetros. Vamos imaginar uma pirâmide dourada gigante descendo assim aonde você está. Essa pirâmide é de proteção total. Que agora nós vamos evacuar os encostos e os obsessores. Tá bom? Então, vamos lá. Actorianos, eu peço que todos os obsessores que estão atrapalhando as pessoas aqui desta live, sejam agora encaminhados às câmeras de regeneração actorianas para que eles sejam tratados, revigorados e tenham entendimento que são seres de luz. Luz é amor, luz é compaixão. Peço a equipe Rancor que ajude nesse processo. Terminado isso, peço que coloque um macacão cristal, prateado cristalino líquido, espelhado em todas as pessoas para comprimir todos os seus campos multidimensionais, que seja retirado todas as varvas astrais, ectoplasma, forma pensamento, energia direcionada, campos cinzentos, chakras reversos, que seja retirado, transmutado, comprimido, para que eles fiquem em visibilidade, para tudo que é deletério, para as origens que mandaram esses obsessores, ou de outras vidas, e que essas pessoas fiquem protegidas. Os homens em 21 dias e as mulheres em 28 dias. E que precisar de mais tempo que seja replicado, que essa energia é inteligente. Este macacão, ele é a proteção e só recebe energia crística. Estão protegidos? Amém. Qual ferramenta eles precisam? Olha, foi rápido aqui, hein? Já estão aceitando os trabalhos. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz Cristo, que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Está feito, concretizado. Amém. Ok. Então, agora vamos tirar os encostos, aqueles que a gente pegou lá no carnaval, né, Dorinha? Lê, 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 lê. Aí eles ficam, ó, encostados na gente. Está todo mundo com encosto aí. Quem gosta de beber, de dançar, de ir nessas parras, que eu não sou nada contra, mas tem que se divertir mesmo, principalmente quem é jovem. E aí encosta um monte de irmãozinho ali. Você quer fazer uma oração para eles? Ó, pessoal, eu vou fazer uma oração para gerações. Então, é para todos encostos também. Opa, vamos embora. Senhor do céu, por mim, por todos. Pedimos os membros familiares, vivos, mais próximos, por todos os outros parentes, todos os nossos antepassados, pedindo perdão a todos aqueles que ferimos, por toda a dor e mal que causamos. E pedimos para sermos perdoados. Senhor, pedimos que ajude a todos aqueles que ferimos, de algum modo, em algum momento, e nos perdoarem e nos soltarem completamente e totalmente. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradecemos a todos estes que ferimos, por nos perdoarem e nos soltarem completamente e totalmente. Por que eu falo perdoar? Porque a pessoa precisa te perdoar e te soltar, porque senão ela não tira você da cabeça. É aquela frequência, como a Karen falou, e ela não consegue te libertar. Por mim mesmo, por todos os meus membros familiares, vivos, mais próximos, por todos os outros parentes, e todos os nossos antepassados. Senhor, pedimos que nos ajude a perdoar e a soltar completamente e totalmente todos aqueles que nos feriram, de algum modo, em algum momento, e por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Senhor do céu, por mim mesmo e por todos os meus membros familiares e mais próximos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E realmente, nos perdoamos e nos soltamos completamente e totalmente por todas as vezes que nos ferimos e ferimos aos outros. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Este desatamento que foi feito agora é liberdade, paz, poder, a nova vida que vocês vão ter agora com essa oração. Nós, nós, alegramos e damos graça pelo amor, pela vida e pela perfeição que agora recebemos com Tua graça e bênção, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E isso, gente, não é que vocês precisam perdoar as pessoas, vocês precisam se perdoar. A partir da hora que vocês se perdoarem, vocês estão afastando essa energia negativa, estão afastando os obsessores, porque os obsessores muitas vezes são nós mesmos que atraímos com o nosso pensamento, como fala a minha mestre Karen, com a nossa frequência. Dorin, é oito horas agora, é isso que eu estou vendo? Você me acelerou? São vinte horas e três minutos. O programa é às oito. É? Que horas a gente entrou no ar? Pessoal que está entrando agora, desculpa, o Dorin acelerou o programa, mas eu convido vocês a assistirem de novo o programa, tanto no YouTube como no Face. Agora que eu me atentei, porque eu nem olho o relógio. Ele me chama, eu venho. Então, me desculpem, a gente já começou o atendimento aqui para vocês, a pometria, mas vocês podem voltar depois do programa, faz tudo de novo. Não é à toa que a gente entrou antes, eu acredito nisso, né? Gente, eu não sei porquê, gente, eu juro para vocês que eu estou com essa frequência que agora é oito horas, para mim estava dando nove horas. Ô, Marcelo Emi, está vendo? Eu estou pensando que estou no Chile. Marcelo Emi entrou aí, eu estou pensando que estou no Chile. Ah, Marcelo Emi, um beijo para vocês. Mas vamos continuar. Mas vamos embora. Vamos embora. Todo mundo que está chegando agora, vocês olhem de novo esse programa que está tudo certo. Agora vamos tirar os encostos. Vamos lá. Seus irmãos encostos são tão engraçadinhos. Não, sabe o que eu ia falar? Ah, inclusive, pessoal, mande para aqueles amigos seus que você está sentindo que ele está meio nervoso. Então, não é à toa que nós entramos. Eu acho que vai ter mais de uma hora e meia de programa. Por quê? Não, uma hora e meia não. Não, não aguenta o cogo. Ela está aqui direto, não para de falar, gente. Então, vamos lá. Vamos levar os nossos irmãos encostinhos lá para cima. Vamos lá. Acturianos, eu peço que todos os encostos que estão encostados nas pessoas aqui dessa live sejam agora encaminhados às câmeras de regeneração para que eles sejam tratados, revigorados e tenham entendimento que são seres de luz. Luz é amor e luz é compaixão. Está feito, está concretizado. Amém. Qual ferramenta a gente precisar? Agora deu uma ferramenta diferente. Nossa, deu uma ferramenta bem diferente aqui, pessoal. A gente vai desligar a Matrix. O pessoal está muito matriqueiro aqui, hein? Vamos sair um pouco da Matrix. Vamos evoluir essa consciência. Vamos parar de ficar vendo tanta besteira na televisão. Vamos lá. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, pai e mãe, ativando a luz do hipercubo em nossa consciência, iluminando o nosso hipotálamo e nos conectando com a catriel, desligando a Matrix da Via Láctea e deixando fluir a nossa consciência em nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Qual outra ferramenta a gente precisa? Perfeito. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, pai e mãe, regenerando na gente nossas atitudes e compreensões em perfeita luz do Criador, transmutando e transformando e equilibrando o nosso ser. Qual outra ferramenta? Fechou! Tá aqui, enfim. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Gente, na verdade, essa oração vocês estão falando que estão querendo uma. Elas são seis partes e ela faz parte do meu atendimento. A gente não pode dar, porque esse trabalho é de consultório. É, é. Infelizmente, quando pode dar, a gente faz e-books, dá com o maior prazer. Mas isso aqui a gente não pode dar, porque é de um trabalho bem profundo. A gente nem pode falar de onde que vem. Você nem podia estar fazendo as informações, mas tudo bem. Então, vamos lá. Agora, vamos limpar as larvas astrais, ectoplasma, forma, pensamento. E depois disso, a gente vai resgatar quem está clonado em outro planeta. Tá bom? Esse trabalho, ele é bem profundo. Eu gostaria que vocês ficassem bem tranquilos. Então, vamos agora recolher todas as larvas astrais, ectoplasma, forma, pensamento, campo cinzento, que a gente mesmo cria. Um, dois, três. Está ativado mais ainda aqui. Vamos lá. Acturianos, eu peço que todas as larvas astrais, ectoplasma, forma, pensamento, energia deletéria, campo cinzento, energia direcionada que está na casa de todas as pessoas aqui dessa live, seja agora recolhida, levado no canhão de luz para as naves acturianas, para que elas sejam descontaminadas, regeneradas em frequências de luz, amor, paz e compaixão. Trazendo todos os devas da natureza, recolocando o equilíbrio cósmico, harmonia, cura, sabedoria, na casa de todas as pessoas que estão assistindo a essa live. Está feito, concretizado, amém. Isto também vale para os carros, para os escritórios e aonde todas as pessoas permeiam no planeta Terra. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, já foi também. Hoje está fácil, está só fechando. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar o nosso serismo divino, abundância e cura. Está feito, concretizado, amém. Perfeito. Pessoal, o som que está mais baixo, é o da Karen ou é o meu? Vocês me falam aí que eu troco aqui as pilha, porque já viu, né? Será que é o meu? Não, eles falam, deixa o pessoal falar. Tá. Então vamos lá. A Salete, um beijo para você. Vou falar bem aqui, perto do microfone. Um beijo para você. Não, pode. É o seu que está? Não sei. Mas se for o meu, eu vou indo para cá. Eu estou com retorno, está um pouco baixo. Realmente está um pouco baixo. O meu, o seu também. Ah, então pera aí um pouquinho que a gente já tem sobre essa lente aqui. Tudo aqui é ao vivo, pessoal. Não, mas está tudo certo aqui, ainda dá. Estou aqui para pegar as baterias. Vamos lá. Agora é uma coisa bem complicada, bem séria. Eu vou pedir bastante atenção para vocês. Eu quero que vocês façam respirações, três respirações. Nem todo mundo aqui está com o corpo clonado, né? Eu tenho que ver se os aclurianos autorizam a fazer isso ao vivo. Pode? Então vamos lá. Nós vamos retirar os clones de quem está clonado. Esses clones ficam em outro planeta ou em mundos intraterrenos negativos e deletérios. Ok? Isso daqui a gente sabe quando está clonado, como que sabe? Na mesa, lógico, fazendo uma avaliação bem profunda. Mas normalmente pessoas que sentem desânimo do além, que no meio da tarde está sempre com desânimo. De repente a energia cai lá embaixo. A pessoa não tem força nem para tomar um café. Levantar da cama, sair do sofá. Sabe quando você perde toda a energia que está sendo sugada? Aí a gente pode pensar num clone, tá? Pode ser um clone. Não quer dizer que todo mundo que sente isso é isso, tá? Porque também tem alguns problemas biológicos que dá isso na gente, tá? É, doenças, etc e tal. Falta de vitamina. Mas é para esse tipo de pessoas também. Ou pessoas que de repente, do nada, sentem uma irritação profunda. Uma mágoa profunda. Tudo muito profundo, mas sem ter motivo. Um medo profundo também pode ser o corpo clonado. Não quer dizer que todas as pessoas que sentem isso que tem corpo clonado. Tá bom? Fica só um adendo. Porque isso, lógico, a gente só consegue ver analisando na mesa multidimensional. Também não é para colocar na cabeça. Ó céus, ó vida, estou clonada. Pelo amor de Deus. Porque tem pessoas que são muito sugestivas. Não. Então agora nós vamos retirar para quem tem. São poucas pessoas que estão, ok? Não é muito comum. Peça aqui, Pirrancora, agora que desça aqui. Que vá na casa de todo mundo que está clonado. Peço permissão e ajuda de astréia e pureza. Ligando os computadores acturianos. Trazendo a equipe Rancor. Para que vá até o planeta que está esses clones. Todos os planetas agora. Desalinhando todos os alinhamentos amarelos. Retirando os clones. Desfazendo, desmaterializando integralmente agora todos os clones. Peço de novo a equipe PAN. Que faça bandagens de cura em todos os campos arrebentados. Multidimensionais. Que seja descontaminado. Recalibrado. Organizado. E voltem ao seu estado original divino e perfeito. Qual ferramenta a gente precisa? Dá a volta em cima. Está feito. Nós somos seres de luz, seres divinos. Entregando esse trabalho ao comando acturiano. Para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe. Que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo seu Espírito Santo. Reordenando o seu fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar seu ser em luz divina. A mudança e cura. Está feito, concretizado. Amém. Bom, a única coisa que a gente pede para quem sentiu que estava com o corpo clonado. Quem tem mediunidade e viu. Que pelo menos por três dias não faça atividade física. Fique mais tranquilinha em casa. Não passe raiva. Você vai estar fechando todos os velos, né? Os alinhamentos. Que a gente fique igual aqueles bonequinhos, né? Com os alinhamentos. Isso foi desfeito. Tirou, ficou alguns pontinhos abertos no campo órico. Isso daí está sendo fechado pela equipe PAM. A equipe PAM são os geneticistas médicos da Confederação Intergaláctica. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Eu estou vendo a felina aqui. Eu vou fazer uma oração agora. Pode? Pode. Vamos embora. Gente, vou fazer uma oração agora para vocês também. Doente é de óculos porque faço 51 dia 31 de março agora, hein, gente? O Ariano bravo aqui. Ele se acha. Só que vocês falarem. Ah, vai 140. É que ele faz as camas de rejuvenescimento da Vera Amafesa todo dia. Ele faz três vezes por dia. Gente, eu tenho uma maca de cura aqui. E tem uma pirâmide também. Então, fico na pirâmide e fico na minha maca. Oração por todas as raças, todas as nações e toda a humanidade, pela terra e por todos os seres vivos. Senhor do céu, somos teus filhos, teus filhos humildes. Nós te devotamos o nosso amor. Eu te agradeço pelo teu amor e bênção constante por todas as raças, todas as nações, toda a humanidade, por todo a dor e mal que causamos uns aos outros e que nós mesmo, a terra e a vida e na terra. Pedimos perdão, pedimos para sermos perdoados. Ajude-nos, Senhor, por favor, a perdoar aqueles que nos feriram e a nos perdoar por todas as vezes que nos ferimos e a sermos perdoados por todos aqueles que ferimos. Por favor, Senhor, por favor, Senhor. Obrigado, Senhor. E realmente, nos perdoamos e nos soltamos uns aos outros e a nós mesmos, completamente e totalmente. Tudo com a ajuda de Deus. Obrigado, Senhor. Senhor do céu, ajudai-nos, por favor, a ter a revivência e o respeito por todos os seres vivos e compreenderem a nossa responsabilidade um pelos outros e por nós mesmos, pela terra e por todos os seres vivos, na criação de paz e harmonia. Para todos os seres vivos, durante as nossas existências, ajudai-nos, Senhor, por favor, Senhor, a sincronizar a nossa consciência, a nossa inteligência, as nossas ações com a Tua voz interna de bondade, de amor e verdade. Ó Deus, Altíssimo do Céu, agora e para sempre, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por todos os dias que eu acordo de manhã e consigo ver minha mulher do lado, que ela não está lá em Ubatuba e eu tenho que ir lá espiritualmente para ver. Obrigado, meu Deus, pelos filhos e por toda essa família galáctica que trabalha aqui no Galáctica, todos os apresentadores e todos vocês que estão na sua casa. Um beijo no coração e que Deus abençoe aí, hein? Estamos aqui com o gradeamento da mesa cósmica também. Ok, agora para encerrar, a gente vai resgatar todos os irmãos cósmicos, todos os anjos da guarda, nossos mentores espirituais, porque pelo incrível que pareça, existe uma galera aí que retira isso de vocês, deixa eles aprisionados num cantinho, numa prisão e agora a gente vai resgatar, levar de volta. Eita, sessão de descarrego agora! Vamos lá? É que a tecnologia ecoturiana, ela faz todas essas coisas, o que é bacana. Vamos lá? Junto com os rancor. Ativando e ligando todos os computadores ecoturianos, pedindo permissão aos ecoturianos para que os rancores vão agora em todos os anjos da guarda, mentores espirituais, protetores espirituais que estão aprisionados, libertando agora todos eles, todos, de todos que estão aqui nesta live. Ok. Pedindo proteção para todos eles, que voltem às suas origens e que façam seu trabalho e missão de luz aqui na Terra, ancorando sempre a energia crítica divina de luz. É divino? Qual ferramenta a gente precisa? Rapidinho, não, peraí. Opa! Vamos mexer no DNA do povo aqui. Vamos ativar eles. Nós somos seres de luz, filho de Deus, pai e mãe, ativando em todos nós aqui desta live a matriz divina, reconectando nossas almas e nosso espírito, recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio, as hélices do nosso DNA divino, ligando e ativando todos os arquivos em nosso corpo de luz e experimentando o campo quântico ativo em nosso novo estado de ser divino. É divino? Qual ferramenta a gente precisa? Agora fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrito sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Está feito, concretizado. Amém. Ok. Pessoal, esse material que foi falado aqui agora, a gente não faz o e-book porque é trabalho da mesa e de todos os operadores da mesa multidimensional acturiana. Foi uma doação que a gente fez para vocês, porque a gente sabe que depois do carnaval as energias elas ficam muito confusas, muito perturbadas e fica também por um tempinho aí. Então aqui todo mundo que participou, para quem vocês forem compartilhar, vai ser beneficiado porque a gente está fazendo limpezas energéticas e aí a gente pode sempre ascensionar em luz a nossa consciência e nosso espírito. Eu vou encerrar aqui a mesa e a gente começa a debater com vocês. Eu vou encerrar aqui e depois você fala, tá Dorinha? Deixa eu encerrar aqui. Nós vamos ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional. Organizando e requalificando todos os nossos chakras multidimensional, chakras ativando a nossa Kundalini Sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário conectado com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, nosso sistema endócrino, envolvendo nosso corpo de luz, nosso corpo físico, encorando uma espiral, inserindo e reconectando o DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados no campo atômico da chamatrina, expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte de Deus Pai e Mãe, Gaia, e ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Está feito, concretizado, amém. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês que estão aqui nessa live. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente. Código Alma, Código Espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo de todas as pessoas que participaram aqui dessa live, transformando e transmutando em luz, paz, amor e compaixão. Agradecendo nossos irmãos acturianos, os rancores e todos os mestres que aqui participaram da mesa multidimensional. Está feito, concretizado, amém. Pronto. Gente, agora a última oração é a oração de cura completa para todas as relações. Senhor do céu, somos teus filhos, teus filhos humildes. Nós devotamos o nosso amor e te agradecemos pelo teu amor e bênção constante. Pedimos, Senhor, por favor que nos conduzas, nos guias e nos direcione. Pedimos, por favor, Senhor, que nos conduza e nos direcione. A tua vida, a tua luz, ao teu amor. Pedimos, por favor, Senhor, que a tua perfeição venha a ser a nossa perfeição. Que teu amor venha a ser o nosso amor. Que a tua vida venha a ser a nossa vida. Que a tua luz venha a ser a nossa luz. De todos os modos, inteiramente. Nós te agradecemos, Senhor, por todas estas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Pedimos, Senhor, por favor, que nos unas a tua terra e aos teus céus e a ti. A todas as criações, a nós mesmos. Pedimos, Senhor, por favor, que a tua perfeição venha a ser a nossa perfeição. Que o teu amor venha a ser o nosso amor. Que a tua vida venha a ser a nossa vida. Que a tua luz venha a ser a nossa luz. Que a todos os modos, inteiramente. Nós te agradecemos, Senhor, por toda esta liberdade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua cura de todas estas relações. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. E pelos muitos dons que tu nos concedes sempre. Senhor do céu, teus filhos, teus filhos humildes. Nós te devotamos o nosso amor e te agradecemos pelo teu amor e bênção constante. E nós bendizemos a todas as criações no universo inteiro. E preenchendo o universo inteiro com o nosso amor. Nós bendizemos a terra, a lua, os planetas, o sol, todas as estrelas e todos os corpos celestiais. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Segura aqui. Vamos lá. O que o Wagner Henrique falou? Ele fez um texto gigante aí. Vamos interagir com o pessoal. Ali. Wagner Henrique. O que você falou? Todos com um corpo transparente, parecendo sacos plásticos, vivos em formas humanas, ligados por todos os cordões que estavam no meu umbigo. Olha, sem dizer da total perda de energia no fim da tarde, todos os dias, um esgotamento físico total e um sono dolorido. A gente tem que ver, isso daí só dá pra saber, fazendo uma análise bem profunda, tá Wagner? Mas a gente retirou hoje, os computadores actorianos, eles trabalham em frequência de ressonância. Então, é uma frequência inteligente, ela chega nas pessoas onde precisa chegar. Então, quem estava com os clones, estava, não está mais e está protegido, blindado, selado. Porque a equipe PAM, ela vai fechando todos os buraquinhos abertos, qualquer interferência. O macacão eletromagnético cristalino prateado, espelhado, ele é pra comprimir todos os corpos e deixar vocês protegidos por 21 dias. Por quê? Não adianta a gente limpar e depois a pessoa que manda fazer o ET negativo, o que for, mago negro, ele vai refazer o sequestro, o implante, o que for. Quando a gente está por 21 dias ou 28 dias com esse macacão, não tem o que fazer. Tá bom? Esse macacão, ele é muito de proteção, ele trabalha no campo eletromagnético, ele trabalha no campo distorcido também. Ele fica lá atuando, vibrando, só trazendo energias crísticas. Tá bom, pessoal? Bom, eu quero deixar um beijo pra vocês. Pra quem vocês sentem que precisa dessa live, vocês compartilhem. Nossa, o YouTube bombou já! Apesar da gente entrar mais cedo, deixa eu dar um beijo pro pessoal. Carla Leão, João Boeira, Sueli Araújo, Maria Oliveira, Gisele Teixeira, Michele Souza, Célia Leão, Flávia Cavalcante, Sueli de novo, Flávia Cavalcante, Valsa Sarete, Célia Leão, Flávia Cavalcante, Regina das Graças, Iliane Fogaça, Vilma Amazônia, Valsa, é, você tá fazendo, não consigo ler, não tenho leitura dinâmica. Patrícia Simo, Rosa Maria Col, bom, pra todo mundo, pessoal também do Facebook, pra aquele que tá aqui nos bastidores, um beijo também. Então é isso, pessoal, um beijo bem apertado pra vocês e tá todo mundo limpo. Um beijo, boa noite. Beijo no coração, pessoal, tô fechando todos os portais, toda a dimensão que for aberta aqui, nesse dia, pessoal. Beijo no coração. Tchau, pessoal.